Olá pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, dando sequência às questões táticas do esporte, do futebol e do futsal. Falamos sobre sistema ofensivo, sobre sistema defensivo, com posse de bola e sem posse de bola, respectivamente. Bom, a literatura apresenta que as principais necessidades táticas que uma equipe de futebol tem quando está no sistema defensivo e no sistema ofensivo. Então, de acordo com a grande maioria dos autores, quando uma equipe está com a posse de bola, deve resolver, nós chamamos, entre aspas, de problemas, como manter a posse de bola, atacar, criar alguns espaços, enquanto ataca e usar esses espaços efetivamente objetivando o gol. Agora, quando a equipe está sem a posse de bola, deve defender seu espaço, proteger o gol ou recuperar a bola da equipe adversária. E para isso, as equipes, o esporte utiliza de ações táticas muito específicas, chamadas de defensivas e ofensivas, ou seja, com posse de bola e sem posse de bola. E ambas situações, defensivas e ofensivas, podem ser divididas em ações táticas individuais, ações táticas coletivas, ok? Nesse caso, nós temos ação tática defensiva individual, ação tática defensiva coletiva, ação tática ofensiva individual, ação tática ofensiva coletiva. Então, nós temos quatro possibilidades de ações táticas dentro do treinamento e jogo do futebol, ok? E essas ações táticas, elas podem ser escolhidas previamente, treinadas pelo professor, pelo treinador. A escolha pela melhor ação a ser realizada é uma das principais ações táticas individuais realizadas pelos jogadores. Geralmente, é importante que o jogador decida o mais rápido possível qual a ação será realizada de acordo com o posicionamento do adversário e até mesmo dos companheiros de equipe, local de campo onde se encontra, capacidade técnica, até mesmo as capacidades motoras dos jogadores, assim como as estratégias no contexto geral, tá certo? Então, as ações táticas, é muito importante que estimule a tomada de decisão, não é pressa, é tomada de decisão, é velocidade nas ações do movimento, ok? Vamos falar, então, sobre as ações táticas coletivas e individuais num contexto de conceito, tá bom? As ações táticas individuais e as ações táticas coletivas possuem conceitos diferentes, ok? Vamos lá. As ações táticas individuais são as estratégias que os jogadores definem como sua própria forma de defender e atacar, sem depender dos demais. Agora, as ações táticas coletivas são estratégias montadas em conjunto, entre dois ou mais companheiros de equipe, para melhor defender e melhor atacar. Então, a grande diferença entre as duas ações está vinculada ao número de jogadores participando na ação. Quando nós falamos das ações táticas individuais, seja elas ofensivas ou defensivas, tem a premissa da individualidade, mas não confundam individualidade com egocentrismo, tá? Com egoísmo, não é isso. Uma ação tática, ela pode ser individual, muitas vezes necessária que seja individual. Agora, as ações táticas coletivas, elas têm a premissa do conjunto, aquelas ações táticas que dependem de dois ou mais jogadores para que aconteça. Então, ambas são fundamentais para o desenvolvimento do jogo, para o desenvolvimento do bom treinamento. E elas devem ser previamente estabelecidas pelo treinador, porque uma equipe que está bem treinada, está bem combinada com suas ações prontas, tem um bom sucesso nos jogos e competições. Bom, vamos falar sobre as ações defensivas individuais, então. Essa ação que vocês vão ver daqui a pouco, tem um conceito bem compacto, que é, consiste em prever a ação do passe adversário e se posicionar na frente do jogador que receberá a bola. Geralmente, é uma ação arriscada, devido à grande possibilidade de erro. Essa ação defensiva individual se chama antecipação. A antecipação também está vinculada com uma capacidade motora coordenativa, a própria antecipação. O ato de antecipar algo é importante, tanto no treinamento das capacidades motoras, como para uma ação defensiva individual. Consiste em esperar o adversário receber a bola. Então, o atleta tem duas opções, executar a ação no momento do domínio do atleta adversário, ou a segunda ação, segunda opção, é esperar o domínio e, então, executar a ação defensiva. Então, o atleta pode executar de duas formas esse movimento. Assim que o atleta recebe a bola, o atleta adversário recebe a bola, ele faz essa ação defensiva, ou ele espera o domínio e, aí, sim, executa. Nós temos o desarme. Essa particularidade de diferença entre uma ação e outra é muito, muito, muito detalhista. Mas é só para questão de conceito. O desarme, então, é diferente da antecipação. A antecipação, você recupera a posse de bola antes que a bola chegue no atleta adversário. O desarme, não. O desarme, a bola já chegou no atleta adversário. Você faz o mapeamento daquela ação e executa esse desarme, que é a tentativa de interceptar a bola, de recuperar a bola para a sua equipe. Ok? Um recurso da regra, quando o marcador não consegue nem antecipar, nem desarmar, evitar a conclusão da jogada pela equipe adversária, ou seja, o objetivo desta ação individual, deve ser utilizado como último recurso, pois o jogador pode ser punido pela regra do esporte. Nós temos, aí, então, a falta. A falta é permitida pelo esporte. Todos os esportes, a grande maioria dos esportes, tem a premissa das faltas. Só que as faltas, como o próprio nome diz, têm uma punição. Então, se o atleta fizer uma falta com deslealdade, sendo discordial com o seu colega adversário, esta falta pode gerar uma punição, que pode ser uma punição mais branda, como uma simples advertência verbal pelo árbitro, ou uma punição um pouco mais severa, como um cartão amarelo, no caso do futebol de campo, e ainda uma punição mais extrema, como um cartão vermelho, e que ainda pode gerar punições futuras, como até levar para tribunais específicos para ser julgado esses casos. Então, a falta, ela não é um recurso que deve ser utilizado constantemente, e sim em momentos realmente estratégicos, em que o atleta utiliza isso em caso de não conseguir antecipar e nem desarmar. Porque a falta também não está só relacionada com as punições, mas também com os contatos físicos, que pode levar a integridade física do atleta adversário em risco, e isso não é bom dentro da moralidade do esporte. Falando das ações defensivas coletivas, cada jogador é responsável por outro da equipe adversária, não importando a região do campo. Impede a grande movimentação do adversário, e em contrapartida, causa maior exigência física, principalmente de resistência e velocidade, porque se corre mais. Nós temos, então, a marcação individual. Ou seja, a marcação, o ato de marcar, ela é coletiva, mesmo que esta seja marcação individual, porque a marcação é um ato coletivo. Não é porque eu estou marcando individualmente um jogador que o outro meu companheiro de equipe eu tenho que esquecê-lo, porque ele também está marcando alguém individualmente. Então, ela é uma ação coletiva. As marcações, elas são ações coletivas. Assim como esta que vocês estão vendo, que é a marcação por zona, onde cada jogador é responsável por uma região do campo da quadra. Então, nesse caso, a comunicação entre os jogadores da própria equipe é importantíssima para que haja acordo. Entretanto, não se visa um jogador especificamente. Se visa um local do campo, um setor do campo ou da quadra. Então, o jogador que aparecer naquele local pelo qual o jogador é responsável em marcar é que será marcado e não individualmente. Certo? Bom, uma ação tática coletiva que caso o marcador seja driblado pelo adversário, outro tenha condições de realizar o desarme. Consiste em movimentar os jogadores de acordo com o posicionamento da equipe adversária. nós temos, então, aí cobertura e flutuação. Certo? Então, aí depende muito da questão da movimentação dos jogadores para que ocorra essas ações. Tá ok, pessoal? Bom, nós vamos terminar por aqui, então, essa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.